Música Muito bem, vai rolar a bola Arnaldo, serve o clube Criança-feira, Arnaldo Não, é a primeira vez que eu vejo a futária Eu acho que já há pouco rodado 43 anos Está acostumado a ficar jogando na Copa 90 Amém 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 A caseira Passando a marcação Que coisa é essa? É peste para cardíaco O vento no Brasil já deu tanto efeito mais E o vento no Brasil já podia até ter feito mais E o que acontece? É nada aqui E o vento no Brasil já pode ter feito mais Isso acontecia muito com ele Então eu nunca soube marcar Quando eu chegava, eu chegava fazendo falta Ela ia até machucando o adversário Mas tem que ter mais calma na vida A repercussão do governo é mais como um período De um mito de perna esquerda O jogo já passou O jogo já passou É mais afetivo A gente correu a cardíaco do Pedro Está pegando o jogo Está tendo uma boa posse de bola Mas não está chegando o outro Então eles têm que fazer uma mudança Para tentar chegar no empate Chegamos aos 30 minutos Neste segundo tempo Agora sim nós temos a alteração Toque de cabeça Acabou com paciência Olha o menino da alegria nas pernas aí Vai entrar Estava doido para ver ele de novo Também Você também casou? Também O jogador contasse o garoto Com o talento do olho O jogador contasse o garoto 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 Final de jogo Final de jogo De qualquer forma, o resultado é importantíssimo. André, paga a tua esportiva desse mês, quanto é? Sete e vinte. Sete e vinte.